Olá, meu nome é Paola, eu falo aqui de Vitória, Espírito Santo. Hoje eu vou deixar meu depoimento para vocês, mulheres, sobre o projeto Viver Magra, do Dr. Rocha. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como esse projeto modificou e transformou a minha vida. Antes de conhecer o projeto, eu me alimentava de forma errada e não tinha nenhuma estratégia de alimentação. Então, comia determinados alimentos que me faziam mal, esses alimentos me deixavam com cólica, enjoo, a digestão parecia que não fazia, não terminava, parecia que estava muito pesada a digestão, porque eu usava alimentos errados, de forma errada. Então, depois que eu conheci o projeto, apliquei as práticas, a teoria, o ensinamento do Dr. Rocha, eu vi muita diferença em mim. Não sentia mais nenhum desses sintomas, a digestão ficou bem mais acelerada, o metabolismo acelerado. Eu acordo já mais disposta, mais motivada, me dá mais energia, porque eu uso os alimentos certos, eles me dão mais energia. E, consequentemente, perdi muita medida, desinchaço, desinchaço totalmente a barriga. E a gordurinha localizada também diminuiu, perdi peso, perdi medida. Assim, mudou de forma radical a minha vida. Agradeço imensamente ao Dr. Rocha pelos ensinamentos e toda a sua equipe que fez esse projeto maravilhoso. E eu indico, super indico esse projeto para todas as mulheres que querem mudar a sua vida de forma saudável, mudar a sua vida para sempre. E sem sofrimento de ficar fazendo dieta, de sofrer, não existe isso, não existe isso. Você come de forma saudável e feliz e, consequentemente, se perde peso. Mas o legal de tudo isso é o bem-estar, é o bem-estar que te deixa transformada. Pessoas vão perceber que você está diferente, mais radiante, mais motivada. E isso, assim, é maravilhoso para qualquer mulher. Então, eu super indico esse projeto. E aqui eu deixo meu forte abraço para todas as mulheres e muito sucesso para nós. Até mais!